E aí pessoas, tudo bem por aí? Eu sou a Andressa Caroline do blog Partido Meu Ar E no vídeo de hoje eu vim provar pra vocês que a cola quente não serve só pra colar Eu trouxe algumas ideias super legais de DIY usando cola quente Inclusive eu já gravei um outro vídeo aqui no canal ensinando a fazer um porta-lapis e canetas de cola quente também Eu vou colocar o link aqui em cima nos cards Mas como eu tava bem no início do canal, foi um vídeo bem improvisado assim Mas vale muito a pena assistir pra aprender a fazer também Mas antes de mostrar essas ideias, eu quero saber se você já se inscreveu no canal Se ainda não se inscreveu, clica aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho Porque aí você recebe todos os meus vídeos assim que eu postar E se estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele like aí embaixo Então, bora lá pro DIY? Pegue um prato fundo e passe um pouco de detergente pra cola não grudar Depois de espalhar bem, comece fazendo um círculo no fundo do prato Faça várias linhas ligando um ponto ao outro E não deixe muito espaço entre elas que é pro acabamento ficar melhor Depois faça mais linhas na horizontal e reforce em volta do círculo Pra decorar em volta eu fiz vários círculos assim pela metade Como se fossem escamas Mas você pode decorar do jeito que você quiser Aí vai da sua imaginação A única regra é ligar sempre um ponto ao outro pra ficar bem firme Depois é só retirar que vai sair tranquilo Eu decidi pintar de branco e depois de secar eu pintei de rosa Mas aí você pode pintar na cor que você quiser Pode até misturar algumas cores que vai ficar muito legal E depois que secou eu passei esse verniz Pra ele ficar com acabamento mais brilhante e mais bonito Mas é opcional E ficou pronta a nossa cestinha de cola quente Você pode colocar bijuterias, material escolar ou o que você quiser E olha, eu fiz nesse formato do prato Mas você pode fazer no formato que quiser Pra nossa segunda ideia eu peguei um pedaço de papel manteiga E um copinho pequeno e desenhei um círculo Depois com o lápis mesmo eu fui desenhando um círculo no centro menor Com a cola quente eu fui preenchendo todo o círculo Menos o do meio E aí, tá gostando do vídeo? Então já deixa aquele like aí embaixo Depois de secar preenche a outra camada Pra fazer o ganchinho do chaveiro Pegue um clips, abra e corte usando um alicate Eu usei a tesoura porque eu não tinha o alicate Mas tome muito cuidado Aí eu só apertei pra ficar assim Depois passei um pouco de cola na parte de cima E coloquei o clips Aí eu só terminei essa camada Fica mais ou menos dessa altura Depois disso eu fiz mais duas camadas E contornei o círculo pra preencher onde faltava Depois da última camada eu coloquei um pedaço de papel manteiga em cima E fui passando os dedos pra ficar mais liso Aí é só retirar do papel E ficou assim Aí é só aparar com a tesoura pra ficar bem bonito E não esquece de aparar no meio também E vai ficar mais ou menos assim Depois eu pintei ele inteiro com a tinta marrom Pra ficar que nem uma rosquinha E você aí já se inscreveu no canal? Então clica aí embaixo e se inscreve agora Pra fazer a calda eu usei o esmalte Mas você pode usar tanto o esmalte quanto a tinta PVA Aí é só esperar secar Depois eu peguei algumas cores E fui fazendo os granulados com um pincel bem fininho E pra finalizar Passei um esmalte de brilho pra proteger E por último é só colocar a pecinha do chaveiro E está pronto o nosso chaveiro de donuts com cola quente Fala sério, nem parece que é cola quente, né? E pra nossa terceira ideia Eu desenhei um coração no papel manteiga Depois eu peguei uma correntinha que eu tinha aqui em casa Juntei as duas pontas e cortei ao meio E fui preenchendo o coração que eu desenhei com cola quente Aí coloquei uma ponta de cada parte da correntinha que eu cortei Em cada lado do coração E preenchi com cola quente Coloquei o papel manteiga em cima E fui passando pra ficar bem lisinho Depois é só retirar e aparar com uma tesourinha Pra retirar as imperfeições Pra finalizar eu passei um esmalte branco Mas pode ser a tinta também E joguei glitter por cima Aí é só balançar um pouco pra retirar o excesso do glitter E está pronto o nosso colar O legal é que você pode fazer qualquer desenho Pra nossa quarta e última ideia Eu fui desenhando um diamante no papel manteiga Se você não souber desenhar É só procurar por molde de diamante na internet E imprimir Ou até mesmo copiar Aí é só contornar com a cola quente Não esquece de fazer o ganchinho também pra pendurar depois Aí é só retirar E vai ficar assim Aí eu virei do outro lado E fiz mais uma camada de cola quente Espere secar e apare todas as imperfeições E então pinte na cor que quiser Eu escolhi o preto E pra dar um acabamento melhor Eu passei o esmalte de brilho Aí é só colocar a pecinha do chaveiro E está pronto Eu gostei bastante Mesmo não tendo ficado assim perfeito Mas o legal é que você pode fazer qualquer desenho Em qualquer tamanho Se você gostou desse vídeo Compartilha aí com seus amigos Pra provar pra eles também Que a cola quente serve pra muitas outras coisas Então um beijão E até o próximo DIY Bye-bye